RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver um exemplo sobre erros ao encontrar pontos de inflexão. Este problema aqui diz o seguinte, Roberto buscou encontrar onde g igual à raiz cúbica de x tem pontos de inflexão. Essa daqui é a solução dele. Depois de todas essas etapas, é perguntado se o trabalho de Roberto está correto. Se não, qual foi o erro dele? Pause este vídeo aqui e tente descobrir isso por conta própria. Ok, vamos fazer isso juntos aqui agora. Bem, aqui está a nossa função g , que é igual à raiz cúbica de x. E isso é a mesma coisa que x elevado a 1 terço. Na primeira etapa, parece que o Roberto está tentando encontrar a primeira e a segunda derivada dessa função. Bem, vamos fazer isso aqui também? Para calcular a primeira derivada, basta a gente utilizar a regra da potência. Então, temos aqui que isso é igual a 1 terço vezes x elevado a 1 terço menos 1, que realmente é menos 2 terços. Então, isso aqui está correto. Agora, a segunda derivada. Multiplicamos esse 1 terço aqui por menos 2 terços, que é realmente menos 2 sobre 9. E aí multiplicamos isso por x elevado a menos 2 terços menos 1, que de fato é menos 5 terços. Então, isso aqui está correto. Aí ele ainda reescreveu isso aqui, colocando o menos na frente. Aí colocou aqui o 2 no numerador de uma fração. Um detalhe interessante é que x elevado a menos 5 terços é igual a x elevado a 5 terços no denominador. E isso é igual à raiz cúbica de x elevado à quinta potência. Então, tudo isso aqui está ótimo, está tudo certinho. Aí chegamos aqui na etapa 2. Aqui parece que ele está tentando encontrar a solução, ou ele está tentando encontrar valores para x, onde a segunda derivada é igual a zero. De fato, é verdade que isso aqui não tem uma solução, porque nunca teremos um valor para x que faça a segunda derivada ser igual a zero. Para ser zero, o numerador teria que ser zero. E bem, 2 nunca será igual a zero. Então, essa etapa está correta também. Aí chegamos na etapa 3. Ele diz aqui que g não tem quaisquer pontos de inflexão. Bem, isso é um pouco suspeito. Em muitos casos, o nosso ponto de inflexão é uma situação onde nossa segunda derivada é igual a zero. E mesmo assim, não sabemos se realmente é um ponto de inflexão. A gente teria um candidato a ponto de inflexão nesse caso. Para confirmar, a gente teria que ter a nossa segunda derivada mudando os sinais quando atravessamos esse valor de x. Só temos um problema. Aqui não podemos encontrar uma situação onde nossa segunda derivada é igual a zero. Então, temos que nos lembrar que outros candidatos a pontos de inflexão estão onde temos a nossa segunda derivada sendo indefinida. Sendo assim, ele não pode fazer essa declaração sem ver onde nossa segunda derivada pode ser indefinida. Então, por exemplo, ele poderia dizer aqui que g' é indefinida quando... O quê? Bem, isso vai ser indefinido quando x for igual a zero. Afinal, zero elevado à quinta potência é igual a zero. E a raiz cúbica disso também será zero. Mas aí, a gente vai ter uma situação onde estamos dividindo por zero. Ou seja, teremos uma indefinição. Sendo assim, g' é indefinida quando x é igual a zero. Portanto, isso nos leva a dizer que temos um candidato a ponto de inflexão quando x é igual a zero. Sabendo disso, é legal a gente testá-lo. E para fazer isso, a gente pode montar uma tabela, aquela tabela que provavelmente você já viu antes, onde temos aqui o nosso intervalo ou os nossos intervalos. Depois, também, temos aqui os nossos valores, ou seja, valores que estarão nesses intervalos. Mas a gente precisa ter cuidado com esses intervalos, porque precisamos ter indicativos. Sendo assim, vamos colocar sinais aqui para a segunda derivada. Com o sinal da segunda derivada, também podemos observar aqui a concavidade. E aí, poderemos dizer se a função possui uma concavidade voltada para cima ou se possui uma concavidade voltada para baixo. Aí, para que x igual a zero seja um ponto de inflexão, temos que trocar os sinais. Ou seja, nossa segunda derivada teria que trocar sinais quando atravessamos x igual a zero. Isso significaria que nossa concavidade de g muda os sinais quando atravessamos x igual a zero. Então, vamos fazer isso aqui para valores menores que zero? Ou seja, em um intervalo aberto que vai do infinito negativo até zero, também vamos pegar valores maiores que zero? ou seja, em um intervalo aberto que vai de zero até o infinito positivo? Eu posso testar valores aqui nesses intervalos. Por exemplo, vamos dizer que aqui temos um negativo e aqui um positivo. Ah, você precisa ter cuidado quando faz esses testes. Afinal, você tem que ter certeza que estamos perto o suficiente e que nada em comum aconteça entre esses valores de teste e o candidato a ponto de inflexão. Sabendo disso, qual é o sinal de nossa segunda derivada quando x é igual a 1 negativo? Quando x é igual a 1 negativo, temos aqui menos 1 elevado à quinta potência e isso é igual a 1 negativo. A raiz cúbica de 1 negativo também é 1 negativo. Sendo assim, teremos menos 2 sobre 9 dividido por menos 1. Bem, isso vai ser 2 sobre 9 positivo. Então, o nosso sinal aqui vai ser positivo. E isso vai ser algo geral quando estamos lidando com qualquer valor negativo. Porque se você tomar algum valor negativo e elevar à quinta potência, teremos um valor negativo. E aí, ao retirar a raiz cúbica disso, também teremos um valor negativo. Mas aí, se você pegar um valor negativo e dividir com esse valor negativo, teremos como resposta um valor positivo. Então, você pode se sentir bem aqui com esse teste, porque teremos algo assim ao longo de todo esse intervalo. Agora, se você está lidando com um valor positivo, bem, isso elevado à quinta potência será positivo. Aí, a raiz cúbica disso ainda será um valor positivo. Mas aí, ao dividir o menos 2 sobre 9 por esse valor positivo, teremos um resultado negativo. Sendo assim, esse é um caso em que, ao atravessarmos esse valor de x, ou seja, x igual a zero, a nossa concavidade, que estava voltada para cima, pelo fato da segunda derivada ser positiva, vai ficar voltada para baixo. Pois, a partir de x igual a zero, temos a segunda derivada sendo negativa. Bem, vamos escrever tudo isso aqui? A segunda derivada muda o sinal quando atravessamos x igual a zero. Ou seja, a função muda sua concavidade nesse ponto. Além disso, a nossa função é definida em x igual a zero. Portanto, temos um ponto de inflexão em x igual a zero. E se você estiver familiarizado ou familiarizada com o gráfico da raiz cúbica, você realmente veria um ponto de inflexão nesse ponto. Então, vamos ver aqui as etapas. O Roberto está errado na etapa 3. Na verdade, há um ponto de inflexão. Não é quando a segunda derivada é igual a zero. Esse ponto está onde a segunda derivada é indefinida. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que vimos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!